Fala meus amigos, quem tá falando aqui é o Lega 10F com mais vídeos pro canal Tô aqui de volta com o supermercado simulador aqui pra vocês Vambora abrir a nossa loja Comecei a colocar umas músicas diferenciadas aqui Porque aquelas musiquinhas lá no supermercado tava me dando copyright Vou colocar uma musiquinha tradicional mesmo, o game play mesmo É... A gente tem 399, dá pra comprar bastante coisa aqui Nossa, vamos reabastecer os nossos freezers aqui Deixa eu ver o que eu tenho que comprar aqui Pois tem... Tem que comprar mais óleo, tem que comprar água, tem que comprar o tempo para os freezers ali ó Deixa eu checar aqui o que eu compro aqui Mercado, eu vou comprar uma caixa de óleo Não sei se tem macarrão, só sei que o queijo acabou, a água acabou Nossa grande tá em todo o espaço O leite tem pouco Não, é porque tem muita coisa aqui por isso cara Ah, vamos comprar isso aqui tudo Beleza Vai chegar um monte de caixa de fleirada aí ó Pra gente Nossa, você veio tudo esbagaçado cara Deixou tudo no chão Tudo jogado Vamos lá colocar a nossa agulha Acho que eu vou guardar essas agulhas aqui Acho que eu vou guardar essas agulhas aqui Beleza Esses caixinhas pequenas aqui óleo Termina a gente o óleo aqui Beleza Vamos vender pra caramba hoje hein Tomara Mais um macarrão Mais um macarrão que é isso aí Vou colocar aqui embaixo então Beleza Estamos cheio de mercadoria Mais uma caixa de óleo Não dá pra colocar mais água aqui Não dá pra colocar só três Vamos guardar essa caixa aqui Beleza Bom que a gente tá ficando com um stopzinho aí ó Ah aquela ali não é não Aquela é outra coisa Beleza Parece que não tava dando certo hein Aquela é leite O que temos aqui? Ovo Vou fazer o seguinte Não Não Você precisa pegar uma caixa vazia cara Eu vou desviar uma das caixinhas aqui ó Pra poder tirar aquele Aquele leite de lá Ah mas aí Ali em cima vou pensar aqui que eu vou colocar Essa caixa aqui também vai ter que ser guardada Beleza Tem duas caixinhas aqui no chão aqui Ó Cafézão tá aqui Pior que não tem nem lugar de colocar esse café cara Eu ia precisar de uma caixa vazia cara Credo aí Agora pra relagar agora Outro Nossa Eu comprei coisa demais Por isso que ficou cara daquele jeito Beleza Sou bom de arremesso Pode falar Não tem como pegar esse aqui não Vou pegar a plateleira né Vou pegar a plateleira Não pego Um só Eis o problema Onde eu vou colocar esses trens Se não dá pra colocar junto com o pão ali Não posso colocar junto com o pão Preciso de uma caixa vazia Só que o que eu vou ter que fazer Vou guardar essas caixinhas aqui Deixar pra colocar depois Fica aí caixa Nem conheço essa música Mas tô curtindo Fica aí no cantinho Tem mais alguma coisa pra pegar lá na rua? Tem não Vamos abrir esse trem logo Nosso supermercado atualizado Grande empresa Bora lá, cadê os freguês? Olha o primeiro Primeiro Duas águas Beleza Cartãozinho R$ 5,00 Hoje tá rodando de leve O jogo tá rodando leve Não encontrei chá preto O chá preto tá ali na caixa Só não vendo pra você Porque não tem como colocar na plateleira Cara Desse pra dar pra ele assim E abrir a caixa lá E dar um pra ele Não tem como Bora lá Mais um Pode vir mulher Pode vir também Você de vermelho Pode entrar Ela não vai entrar não Ele vai entrar Beleza Só isso Você pegou Último que de lá embaixo Não tomara E aí dá pra colocar Mais coisa Acendeu Foi dinheiro Cara Eu tô ficando A doida 16 Beleza Outra de gente Cara O Trevor Chegou Nossa senhora Eu tô levando Mãe coisa Valeu 15 20 Todo mundo tá falando Que não encontrou Certa coisa 1, 2, 3, 4 E 50 E 60 Valeu Bora Trevor Aí todo mundo tá falando Que não tá encontrando Todo mundo quer Chá preto Parece E Trevor Nossa senhora Trevor 70 71 22 Cara Ah não Cara Eu dei dinheiro demais Ó Deu pra voltar Deu 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 Troco Como é que eu voltei Não quer voltar mais Como é que eu fiz Pra voltar o dinheiro Não consigo mais fazer Ah Já era Vou dar pra trocar mais Pra ele ter nada não Fazer o que né Sai no prejuízo 80 centavos 50 75 80 Pega Amanhã tá desviando Ele tá me entrolando Vinte e cinco E sessenta Eu dei Olha o que cena Nossa música Combinou Perfeitamente Com essa gameplay Eu conheço Essa música Da hora demais Eita Eu esqueci Na vírgula Se emocionado Bora Nossa Tanta gente Cara Dinheiro Vinte e sete Nossa senhora Gente demais Cara Que isso Vinte e sete Cinco E vinte Beleza Próximo Portanto Cada um tá levando Uma coisinha só aí ele quebra penso no cravassano mas não estão levando cada um está levando uma coisa só nossa mas já acabou alguma coisa acabou lhe o macarrão não macarrão não alguma coisa acabou ali 8 40 calma aí calma aí senhora não priemos cani colocar um café preto depois eu jogo fora 90 e 70 80 90 90 e 50 e 60 e 60 e 80 para quem tá uma nota tão grande cara 41 20 40 e 80 e 80 o macarrão beleza tá começando a encher de gente de novo o cara pegou café em óbvio eu comecei acabei de colocar café já tá vendendo nossas 60 de tru 50 60 2 centavos aqui é mesmo que você tá tá eu vou começar a comer dois centavos e vou começar a deixar que essa beleza vou começar a colocar essas coisas demais aí eu já acabou lhe dá para colocar o ovo ele pode ficar à vontade eu tornei com as coisas e colocar o chá preto aqui que o futebol pediu beleza ó já vai vender o chá preto já também acabei de colocar já vou vender nossa calma aí calma aí que tá encher deixa eu ligar tá encher de gente que 281 2 50 70 80 60 centavos 50 60 beleza dois olhos beleza cartão 9 e 98 60 centavos 50 eu coloquei errado devolve 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 não quero devolver cara não quero devolver e agora me ferrei me ferrei me ferrei me ferrei ah não cara eu levantar prejuízo cara 54 0 beleza beleza 8 real 85 50 70 80 beleza o bolo já tá na hora de fechar já hein oi rápido com 7 real oi que não tem que finalizar vou ver se chega mais alguém tem alguma coisa lá embaixo para eu tem um pouco não tem que é o que tem nada aqui dentro e o óleo praticamente tá acabando aqui ó um pouco olha aqui e a beleza a água e colocar um pouco de água que ele tá acabando e dá para colocar mais não dá a não água acabou porque só tinha duas e o musiquinha de tutorial musiquinha de tutorial e vai vou deixar vou deixar ele tocar eu não saldi essa música não acabou foi a farinha aqui ó a farinha do lado de cá vendeu tudo cara tem mais alguma coisa verei tudo bom finalizar o dia dia 9 30 satisfeitos 14 produtos considerados caro 5 trocos errados ué mas eu dei troco errado cara total de clientes 29 eu dei dois trocos errados no controle no contabilidor saldo 540 nossa estamos lucrando bastante cara ó o café escuro aumentou o preço macarrão e o óleo vamos dar uma olhadinha o óleo também aumentou né tá 540 vamos colocar assim 50 já que ele tá vendendo bastante o macarrão e o macarrão 379 vou colocar 399 e 465 vou colocar 4 50 e ele diminuiu o preço também também para 5 50 e água 12 50 e sim o queijo fez vai abaixar vou deixar assim mesmo deixar assim mesmo o que que é que eu vou ter que comprar aqui e eu tenho que comprar esse é uma caixinha desse sim filha o que é assim que a nossa eu tenho tanta grande que eu acho que eu vou comprar mais coisa incrível com a plateleira geladeira geladeira b eu vou comprar mais um lado nosso geladeira é cara cara eu quero ver uma coisa aqui quero ver se eu posso comprar mais licença de produtos aqui também vou ter mais coisa pra gente vender nossa agora tem outro tipo de farinha em manteiga de amendoim o trem encarar a azeite de olívia sal arroz vai tentar isso mesmo produtos novos chegando no nosso mercado vamos lá pegar e dessa vez é arrumadinho em eu vou colocar aqui eu vou determinar o preço primeiro que só depois eu esqueço fez 91 vou colocar sete mel vou colocar aqui não tem nem porque ele tá feito de nível a nossa que há muita coisa que eu acho que acaba até um em cima do outro ele cabe coisa demais ali que nem dá para colocar aquele só pode sim não dá que não esquece não deixa eu tocar vamos ver quem cabe mais cara por que que eu fui jogar aquela caixa fora eu ia precisar dela tá às vezes é melhor guardar e tá por que é essa cara vambora vamos abrir nosso estabelecimento já pensou no supermercado tocando a música dessa na hora e cadê os clientes guardar os clientes chegar aqui precisava de uma caixa cara para poder tirar aquele açúcar ali e colocar do outro lado para poder colocar mais coisas eu deixei alguma coisa sem preço eu acabei esquecendo 22 75 calma aí devem ser pegou nada que está sem crescer é só ele está sempre era só ele não é por isso que não pegando mais o filho esse cara que estava muito caro tava mais cara do que tá porque você é boate meu boate nosso supermercado a rede dois queijinhos oito real eu vou fazer uma coisa que até salvar esse beleza vambora troco dele é um real o que é que é essa nossa lá tá pegando é tudo cara o produto novo na nossa senhora eu vou levar tudo cara e vou levar todos os produtos parece red bull 30 será que vai começar a vender gerente aqui o tempo ia ser da hora se tiver gerente não sei se tem mas tem eu acho que tem deve ser 17 e 51 que não é possível que você quer de simulação não tem ter gerente bastante coisa cara essa mulher que vai comprar o supermercado todo cara e ainda bem que tá comprando 3 72 1 2 3 4 real beleza ao presidente aí fazendo as comprinhas 3 95 e não encontrei o leite eu vou repor eu vou repor Calma aí, não pega não Não pega Não, que isso, cara Não pega, cara Meu Deus Tá sem preço, cara, calma Eles aproveitam da minha nobreza Cara, tava sem preço, eles aproveitam Eles não esperam nem eu colocar na plateleira direita E já saiu catando, cara Já saiu catando Ele pegou o último sub, acho que foi de lá, não foi? 4,80 1, 2, 3, 4, 50 75, 80 Beleza, senhor Deu meu dinheiro, 0,60 0,50, 0,60 Cartão, 5, 1, 20 Próximo Eu acho que agora ele pegou do preço certo Não, pegou assim Tá doido 34 pontos Vambora, vamos pré Você voltou pra comprar mais suprida Tá com fome mesmo Tá com fome mesmo Meu Deus Freguês Nossa, você tá acabando Mercadoria ali, ó Ô, você fica de boa aí Não é pra pegar o azeite Não pega o azeite Que eu vou colocar a prece ainda, cara Joga essa caixa fora Joga essa caixa fora Joga pra bem longe, cara Ele vai pegar o azeite Ele não pegou o azeite não, né? 5 Vou colocar 6 pontos Calma aí, calma aí Que eu tenho que arrumar esse trem Que tem uns loucos Que não espera nem eu colocar o preço E começa a pegar o trem Beleza, pegou o arrozinho Beleza Pra jogar no casamento Beleza Comprar até o arrozinho Pra jogar no casamento Não encontrou espaguete É, no momento não temos 13 Eu coloquei errado 13,80 Beleza Comprando azeite Que eu acabei de... Refor Tá ficando escuro aqui, hein? Pô, eu apertei pra eu botar errado aqui Vou pegar as caixas da frente Vou deixar as caixas aqui Que eu vou precisar dela Joga essa caixa Beleza, deixa lá Olha essa aí 38,80 20, 30, 35, 38, 38, 38, 38, 38, 40, 50 Oxe, é uma música mais esquisita Que as outras que estão passando agora Vamos deixar passar, né? Fazer o quê? Tomara que não tenha cap e o ar Eita, tá curtinho Tô, ó 24,95 Um real Ó, já vai encerrar o dia Já vai encerrar o dia Daqui a pouco Muito caro pra mim Ué Como assim? Você parece ser empresário E teu trem tá cara Você é? Todo mundo tá querendo pedindo espaguete, cara 26,30 Beleza Ó, 448 pontos Não vou finalizar o dia ainda Porque eu vou organizar essa bagunça Ó, tanto de coisa que eu tenho É o que eu vou fazer A caixa A caixa não é igual Tem que ser Além do mais Tem que ser caixa igual, cara Como assim? Ele te dá, né? Claro O óleo também dá, né? Eu vou colocar o óleo num lugar só Vou pegar esse óleo aqui, ó Vou colocar de cara Os óleos vão ficar tudo aqui no chão Tem outra caixa ali, ó Essa caixa aqui dá? Não dá também Joga ela fora Deu uma leve bugada aqui O que que é isso? Tá bugado, hein? Tá estranho esse spread Bugou Vambora Vambora Vamos voltar pra dentro Ixi, eu tenho que comprar mais água Eu vou Antes que finalizar Eu vou Comprar as mercadorias aqui Que vai precisar agora Vai precisar de água Mais queijo Mais leite Espaguete Preciso de mais sal Macarrão Óleo Serial não preciso não Pão de forma acabou Farinha Acabou Café escuro Vou deixar prontinho aqui pro dia seguinte Pro próximo vídeo Mas então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Fui Fui E aí E aí E aí Obrigado.